A poluição da Baía de Guanabara é um dos grandes problemas enfrentados pelo Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de 2016 e das autoridades de saúde. Por causa da qualidade da água na cidade, a Organização Mundial da Saúde recomendou aos organizadores da Rio 2016 um maior acompanhamento periódico da quantidade de bactérias na água, principalmente para o controle dos índices de coliformes fecais e detritos. A recomendação oficial é uma frequência maior de testes bacteriológicos, principalmente focados nas bactérias Enterococcus e E. coli. A Organização Mundial de Saúde considera esses testes suficientes para garantir a saúde dos atletas e de todas as pessoas que frequentam as águas do Rio de Janeiro ou qualquer cidade do mundo. De acordo com a OMS, deve ser estabelecido um calendário de testes regulares para garantir a qualidade da água e a saúde de banhistas e atletas. Na Baía de Guanabara e na Lagoa Rodrigo de Freitas, vão ser disputadas várias provas. Além da poluição, outro problema do comitê são as reclamações de falta de estrutura no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, feitas pela Federação Internacional de Natação. A gente ainda está conversando com a Fina, essas conversas não são sempre muito rápidas. Não tem uma definição para onde as provas de polo aquático vão. A gente ainda tem, a nossa última informação é ainda em torno do Maria Lenk, mas a gente tem discutido com a Fina várias opções, caso eles achem que o esporte vai ser melhor servido com uma mudança. Os Jogos Olímpicos vão acontecer entre 5 e 21 de agosto de 2016. Serão 28 modalidades e mais de 12.500 atletas vão participar da primeira Olimpíada do Brasil.